Bom dia! Continuando os testes de areia, hoje também é dia 24 de junho, vou começar os três testes no mesmo dia, mas em vídeos diferentes. Então, nesta liteira eu vou testar a ProGato Branco. Talvez, quando vocês forem procurar, não seja mais essa a embalagem, porque eles estão reformulando todas as embalagens. A que eu recebi é assim, ela tem 3,6 kg. Existe embalagem menor, pelo que eu vi na internet. Então, qual é a proposta dessa areia? Eu acho que é a que os meus gatos mais vão estranhar, por causa do tamanho das pedrinhas. Eles estão acostumados com aquele tipo normal de areia, do tipo bipiquete, e com as areias, com as pedrinhas um pouco menores. Esse aqui tem as pedrinhas bem grandes, eu já vou mostrar para vocês, e ela tem uma proposta diferente. Então, eu vou testar ela junto com a outra, no outro quarto fica uma dessas caixas organizadoras, e nesse quarto ficam duas. Então, eu vou testar essa junto com uma mais normal, para eles terem outra opção, caso eles não gostem muito dessa aqui. Essa areia aqui, ela não é de sílica, mas a proposta dela é mais ou menos a mesma. Ela não é uma areia de formar torrão, que é o que eu sempre testo muito, né? Que eu jogo areia para todo lado e faço aquela bagunça toda, para ver se o torrão não vai se desmanchar. Que é quando o torrão desmonta, que acaba dando muito cheiro na areia. Então, o bom é o torrão do xixi ficar bem firme, a gente conseguir pegar e mexer com a pazinha, e ele não se quebrar. Mas essa areia aqui não é de formar torrão, a gente recolhe só o xixi... Não, só o cocô. Não, o xixi não, ela não forma torrão. Então, é mais ou menos como na sílica. Recolhe só o cocô e o xixi vai ficando nas pedrinhas. Ela tem as pedrinhas assim, parece... Tipo uma pedrinha de cemitério, mas não é, claro que não é o material, né? Mas lembra, sim. É uma pedrinha meio grande, branquinha. E a moça me explicou que ela é super porosa. Por dentro é como se ela tivesse um monte, um monte de furinhos. Então, ela vai absorvendo o xixi. E, teoricamente, não é para ficar com cheiro por alguns dias. Claro que depende de quantos gatos. Eu tenho nove gatos que usam essas três liteiras. Então, obviamente, as areias, para mim, duram muito menos do que quem tem um ou dois gatos. A gente tem que levar isso em consideração também. Mas ela vai absorvendo o xixi e ela fica assim, na hora ela fica molhada, sabe? Mas depois ela seca. Ela volta à cor normal como se nada tivesse acontecido. Mas, claro que com o passar dos dias o cheiro vai acumulando. E daí se joga toda a areia fora e coloca nova. É do mesmo jeito que a sílica. Só que ela tem a vantagem de não ser sílica, né? Eu vou pedir para a moça fazer um áudio para mim falando da sílica também. Se a sílica é perigosa ou não. Depende de onde vem. Então, a gente tinha tanto assunto. É tanto assunto técnico dessas coisas de areia que eu não podia nem imaginar. É complicado. Mas, enfim, não é sílica. Aí eu vou mostrar para vocês. Vou dizer para vocês o que conta aqui. Não forma torrão. Está escrito, né? Então, não está prometendo torrão firme que não cumpre. Granulados brancos, secos e soltos. Produto leve, maior durabilidade e com menos peso. Absorção imediata do odor. Inibe proliferação de maus cheiros no ambiente. Sem desperdício. Retirada apenas das fezes. Então, não se recolhe o xixi. Progato branco é composto por minérios naturais importados de intensa pureza, o que confere baixa umidade, cor branca e leveza do produto. Progato branco não possui qualquer tipo de aglutinante ou cola. Portanto, não adere na bandeja sanitária, nas patinhas ou nos pelos. Desenvolvido para absorver os líquidos de forma rápida e eficaz, progato branco atua como uma esponja de amônia presente no xixi. E através do processo de absorção, retém o mau odor. Então, assim, a proposta dessa areia... Não é que é a proposta, tá? A proposta que eu tô falando. A facilidade dessa areia é pra quem não tem muito tempo. Digamos assim, a pessoa não tem tempo de ficar ali recolhendo xixi 3, 4 vezes por dia. Então, não precisa, não tem manutenção, entende? Só do cocô. Acaba não dando todo aquele volume. Que nem você sabe, né? Eu tenho 11 gatos, as duas que vivem no nosso quarto, mais os 9 que ficam aqui. Então, cada dia eu tiro aquela minha lixeirinha lotada de torrão de areia e é pesado. Então, sempre tem que separar, sabe? Se fica, vamos dizer, dois sacos daqueles muito cheios no mês, eu uso aquele saco de lixo preto, que eu ponho a sacolinha, eu amarro bem a sacolinha de supermercado, que eu uso como lixo nessa lixeirinha. E ponho dentro do saco preto maior de lixo. Se fica pesado, o lixeiro não leva, vocês acreditam? Então, tem que ficar separando, sabe? Jogando o peso, porque dá muito volume de lixo, aquelas areias de pedrinhas. Então, essa aqui não recolhe. Daí, claro, que quando for trocar, vai ter esse volume todo de uma vez só. Mas não tem essa manutenção do dia a dia, de ter que ficar recolhendo xixi. Só quando a areia ficar com cheiro, que a pessoa perceber que realmente já está na hora de trocar. Tem que tocar toda a areia fora, ela vale ter e botar areia nova. Mas no dia a dia, só o cocô. E se a pessoa quiser, pode jogar o cocô até no vaso sanitário, porque o cocôzinho de gato não vai atrapalhar em nada. Aqui atrás diz para colocar 4 centímetros de altura. E daí fala que os grãos úmidos mudam de cor. Quando saturados, eles não retornam à cor original. Retire somente os grãos mais escuros e complete com o progato. Então, as pedrinhas são assim, ó. É bem levinho, bem, bem levinho. Bom, como eu já falei no vídeo anterior, da outra progato que eu estou testando. Eu ganhei essas areias, então eu não comprei, né? Obviamente, eu não sei o preço. Então, eu pesquisei aqui. Eu achei na Magalu, eu achei dois tamanhos. Eu achei de 3,6 quilos, tá R$ 25,99 na Magalu. E eu achei de 1,8 quilos nessa Pet Breeds, não conheço, R$ 15,90. Aqui também é de 1,8 no site Pet, tá R$ 19,99. E aqui, 3,6 na Cobase, R$ 27,90. Então, hoje eu vou começar a testar. No dia a dia eu vou filmando pra vocês e já comentando algumas coisas. E no final do vídeo eu dou a minha opinião final do que eu achei do produto, do que os gatos acharam do produto. Bom, como essa areia aqui não é de recolher xixi, então eu vou procurar que tem cocô. Aqui tem um. As pedrinhas não passam muito bem nessa pazinha, teria que ser furos maiores. O recomendado da representante que veio aqui, seria colocar uma sacolinha plástica na mão e pegar com a mão. Mas, ah, gente, sinceramente eu não vou fazer isso. Eu vou perder algumas pedrinhas, mas eu vou pegar com a pazinha. Essa areia eu tô achando muito prática. Eu não sei se pode mexer assim, porque depois no saco falava, né, pra tirar as pedrinhas que estão mais escuras. Mas não tem como tirar, né, gente. Pelo menos eu não consegui. Já teve vezes que tava um xixi numa pontinha assim, mas eu queria pegar, não tinha como. Então eu acho que o jeito é trocar tudo de uma vez só. Mas assim, ela tá bem sequinha por enquanto. Hoje é dia 1º de julho. Não tá com cheiro e é só tirar o cocô. Então ela realmente é bem prática. Hoje é dia 8º de julho. O Daniel lavou ontem todas as liteiras. Eu continuo tirando assim, gente. Eu não vou pegar essa aqui. E nenhuma areia tá com cheiro por enquanto. Eu tô achando essa aqui muito prática. Eu não tenho como dizer pra vocês quantos gatos estão fazendo xixi aqui, porque ela volta a cor, né. Às vezes eu vejo uma coisinha mais escura, assim, de um xixi. Mas como ela volta a cor normal, que por enquanto não tá com cheiro nenhum. Mas eles estão usando sim. Gente, vocês pensem numa coisa prática. É a areia mais prática que eu já testei na vida. Eu amei essa areia. Infelizmente, eu não sei dizer pra vocês quanto xixi teve. Porque como eu falei, a areia, ela muda ali de cor. Algumas vezes eu vi, né, quando eu fui lá, assim, durante o dia, recém algum gato tinha feito. Eu vi as pedrinhas de cor diferente, mas logo em seguida as pedrinhas voltam da cor normal. Então, eu não tenho como quantificar quanto de xixi teve durante esse quase um mês de teste. Mas eles usaram. O cocô eu recolhia também todos os dias, algumas vezes por dia. Apesar do tamanho das pedrinhas, que alguns gatos estranham, os meus não estranharam. Eles usaram bem. É a mesma caixa, né, tá no mesmo lugar. Isso também facilita, só mudou o tamanho da pedrinha, mas eu não mudei de ambiente, eu não mudei a liteira. Então, isso também ajuda. E a areia é muito, muito, muito prática. Eu queria só usar assim. Eu imagino que seja mais ou menos como quem usa areia de madeira. Só que essa é melhor porque ela não tem o inconveniente de ter que peneirar a madeira. Ela funciona do mesmo jeito, né. A gente recolhe só o cocô e o xixi ele vai absorvendo ali nas pedrinhas. E depois de um tempo as pedrinhas ficam com cheiro, né, porque não é de forma torrão, como aquelas areias do tipo pipiquete. Então, o xixi vai ficando ali, como acontece com a sílica, por exemplo. Só que essa tem a vantagem de não ser sílica. E como acontece com a madeira, que a pessoa recolhe só o cocô e aquelas madeiras vão se dissolvendo e vão virando pó. Só que aí é que tem essa vantagem. A pedrinha não vai virando pó. Então, não tem manutenção nenhuma. Não precisa, sabe, ficar recolhendo pó, peneirando e tirando os pininhos que estão inteiros e tirando o pó pro outro lado. Porque simplesmente não acontece nada. É muito prático, gente. Assim, ó, quem quiser, quem não tem muito tempo, não tem muita paciência, sei lá, pra ficar recolhendo xixi, testa essa areia. Eu amei a praticidade. Amei simplesmente ir lá, recolher, como vocês viram, né? Eu usei a pazinha pra recolher o cocô. Então, sempre ia alguma pedrinha fora, junto. Mas, mesmo assim, o nível não baixou. Eu fiquei esse mês inteiro só com aquela quantidade que eu coloquei. Eu não coloquei mais nenhum saco, diferente dessas outras, né? De pedrinhas, a Premium e a Super Premium, que eu tava testando ao mesmo tempo. Já tem vídeo aqui no canal. De todas, eu tô testando várias areias pro gato. E essas eu tive que colocar mais. Porque conforme vai baixando o nível, a gente tem que colocar mais areia pra sempre manter de três a quatro dedos. Aquela lá não baixa. Porque é o mínimo que sai, né? Com o cocô, uma ou outra ali, que vem junto na pazinha. Então, praticamente não gasta. Você sabe que eu quase não troco areia. Eu quase não lavo. Eu lavo as liteiras, mas quase não troco areia. Eu continuo com a mesma areia. Mas eu tenho que sempre estar colocando, né? Sempre colocando mais. Essa areia ali não precisa fazer nada. É só recolher o cocô. Não dá volume nenhum de lixo. Não dá nada. E eu até achei que ia durar menos. Como você sabe, eu tenho nove gatos que usam essas areias. E foi praticamente um mês usando. Aí, sábado, o Daniel lavou todas as liteiras. E daí eu pedi pra ele cheirar. Gente, eu ia colocar uma foto de como ele cheira as areias. Mas eu não vou colocar, porque sempre tem gente pra encher o saco, né? Mas ele cheira. Ele cheira de verdade. Ele enfia a cabeça dentro da liteira. Ele pega um punhado da areia. Sim, você vai ter que dizer. Ai, que nojo. Pega a areia que já foi usada. Pega a areia que já foi usada. Porque eu tenho que dizer a verdade pra vocês. Não pode ser um teste superficial, né? Ele pega um punhado da areia e encheira, assim, na cara dele. Com todas elas. Todas as areias ele faz isso pra realmente ver se não tem cheiro. Como você sabe, eu não sinto cheiro, né? É, eu não sinto cheiro. Enfim. Eu tive um acidente, mobilete. Lá sempre fui meio adoidada das ideias. Quando tinha 14 anos, eu tive um acidente, mobilete. Eu parei uma semana em coma na UTI. E dei romper um canal aqui, não sei o que, que liga com o cheiro. É, umas coisas assim. E daí eu não sinto cheiro. Mas daí ele sempre cheira, né? E essa areia branca, depois de quase um mês, ela tava começando a ficar com cheiro. Ele disse que daria pra usar mais alguns dias. Né? Daria pra, de repente, deixar até o próximo final de semana. Mas como ele já tinha lavado e eu tenho outra areia pra testar, que eu comecei a testar já no sábado, então eu resolvi trocar. Mas se a gente pensar que são nove gatos, né? E eu fiquei com a mesma areia durante quase um mês. Ela durou bem? Imagina quem tem dois ou três gatos. Então, assim, é uma areia muito, muito prática. Eu achei ela ótima, perfeita. Se ela custasse mais baratinho, eu acho que eu só usaria essa. Ai, eu não sei. Eu tô sendo repetitiva, né? Mas é que ela é muito legal. Ela é muito prática. Então, pro meu gosto, tá super aprovada. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.